Você já ouviu essa música? É uma versão brasileira da música Te Roubaré do estadunidense Prince Royce. A música original é do gênero Bachata. A primeira versão brasileira foi lançada pela dupla Guto e Flavinho, que manteve a sua maioridade próxima da original, mas não obteve sucesso. O cantor Nivaldo Marques gostou da canção e a colocou em seu repertório no ritmo de lambada, mas também não obteve êxito. Porém, Nivaldo, acreditando no potencial da música, a relançou no final de 2021. A canção foi uma das mais tocadas durante os eventos de festa junina de 2022, entrando no repertório de vários artistas de diversos gêneros. A música foi ainda mais impulsionada, tanto porque Nivaldo Marques lançou outra versão em parceria com o cantor Nathan, quanto porque a música foi difundida por influenciadores nas redes sociais. A letra original interpretada por Prince Royce, narra um amor avassalador e incontrolável, mas que por ser proibido pelos pais de sua amada, o narrador declara que naquela noite irá roubá-la, para lhe dar uma noite de prazer. Já na versão brasileira, o narrador ao afirmar que os pais de sua amada não o aceitam e que não é valorizado, ele decreta o fim do relacionamento, e enaltece a sua separação, dizendo que naquela noite irá se divertir no cabaré. Comenta aí se você tem algo a acrescentar, sugestões e críticas, e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube.